Bom dia, bom dia confeiteiras e confeiteiros, bem-vindos ao programa Método N. Aqui a gente fala de confeitaria, é um programa que aconteceu há muito tempo lá no YouTube às 14 horas e depois de uma pausa, depois de uma pausa, por causa do evento do Natal e umas férias, agora eu retomei aqui às 6h37 da manhã, em volta, né, de 6h37 da manhã e depois das 14 horas vai lá para o YouTube também, tá bom? Então a gente fala um pouco de confeitaria, eu tenho minhas queridas alunas do Método N e muito em breve a gente fala sobre isso, novamente, eu quero muita gente por aí, pelo mundo distribuindo alegria em forma de doce e o convite tá sempre aí, né, não tem lista de espera mas fiquem de olho aí e tá acontecendo, tá acontecendo e daqui a pouco abrem mais turmas e tal. Mas hoje o assunto é um assunto revoltante, é um assunto que eu tenho que trazer para vocês porque aconteceu comigo, eu estava até ontem à noite, eu estava extremamente envergonhada de ter acontecido comigo, até que eu faço estudo, estudo, né, muito e faço meditações e pautas, né, e busco ajuda, busco orientação e o coach que eu acompanho, ele falou assim, ó, o meu bloqueio tem a ver com o meu propósito, então, eu pensei assim, se isso tá me bloqueando, isso tá me envergonhando, eu vou falar, porque com certeza eu vou ajudar outras pessoas, porque eu sou muito calma, muito apaziguadora, muito tranquila, muito, né, na paz, entendeu? Só que, às vezes, a gente precisa se revoltar, se revoltar, precisa quebrar tudo dentro da gente, sabe? Vamos desmontar essa barreira aqui, vamos quebrar essa mureta, vamos arrebentar, vamos se desbloquear para passar para um próximo nível, e aconteceu isso comigo, dessa quebra de bloqueio, por isso que eu estou aqui falando, tá? Estou aqui falando, vai ficar gravada, vai lá para o YouTube, vai para onde vocês quiserem, compartilhem com quem vocês quiserem, eu não estou nem aí, eu não estou me sentindo envergonhada, aconteceu comigo, mas não tem nada a ver comigo, tem a ver com a outra pessoa, porque, eu vou contar, vou encurtar um pouco a história, eu tenho, para quem não sabe, eu empreendo com confeitaria, né, sou confeiteira, e tenho a confeitaria, e, eu tenho uma cliente que veio comprando de mim, não sei quem indicou, não perguntei, só sei que é uma cliente grande, veio comprando, ela é de uma clínica de Porto Alegre, eu não vou falar o nome da pessoa e nem da clínica, tá? Porque eu tenho que zelar, porque a ética é minha e não dela, então, eu tenho que zelar, olha, por esse ser, não sei o que está passando na vida dela, entendeu? Então, eu tenho que ser mais humana, eu tenho que ativar a minha humanologia e usar empatia com ela, porque não é possível, se ela fez comigo, ela faz com outras pessoas, mas deve, é um problema, eu que há um problema com ela, eu tenho certeza, mas o que está se passando na vida dela nesse momento, eu não sei exato, a gente nunca sabe, a gente nunca sabe o que está passando na vida da pessoa que mora dentro da casa da gente, imagina uma pessoa que está longe, então, aconteceu, ela começou a fazer pedidos grandes, sempre pagamentos via Pix, então, eu entregava, a gente entregava os pedidos lá, e depois ela já fazia o Pix, ou antes, ela fazia o pedido e já fazia o Pix, fazia o pedido e o Pix, aí entregava na data correta, dia correto, porque comigo é assim, eu sou uma pessoa assim, tá? Combinou comigo, olha, se atrasar é porque aconteceu alguma coisa, se não, e eu prezo isso com minhas alunas, eu falo isso, gente, tem que ser honesta com você mesmo, você sendo honesta com você mesmo, a outra pessoa vai colher esses frutos aí, né? Então, esses pedidos vieram acontecendo quase que semanalmente, pedidos de 800, de mil reais, sabe? Tudo certo, só gratidão, 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 porque eu sou assim, gratidão, 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 tudo na paz, tudo no amor, tudo, né? Só que, na semana do Natal, entrou dezembro, né? Vamos formalizar, vamos focar no Natal e tal, e a gente tinha centenas, a gente teve centenas de pedidos e é muita gratidão, é muita gente gostando do produto que a gente produz, isso não tem preço, eu não sei que visão vocês têm sobre isso, eu tenho essa visão, não tem preço que pague você, as pessoas gostarem, você tá fazendo um produto bem feito, com qualidade, com amor, e as pessoas se encantarem, elas quererem mais e mais, e é aquilo que eu falo, é você estar presente nos melhores momentos da vida das pessoas. Só que, tá? Daí ela fez os pedidos dela, eram cinco pedidos diferentes, com nome de pessoas diferentes. Ela fez o pedido, mandei os planejamentos, tudo ok, aprovou, tudo ok, todos pedidos diferentes, todos pedidos complexos, com canapés, barquetes, mini hambúrgueres, bombons de morango, bolos de red velvet, torta fria especial, tudo coisas diferentes, tudo coisas especiais. Então, são pedidos que tu tem um investimento um pouco maior para produzir, né? Tudo bem, tudo bem, tudo certinho. Formalizamos o pedido, ela falou, ah, eu já faço o PIX, beleza. Isso foram três dias, antes de eu fechar a agenda do Natal. Tudo certo. Ah, eu faço até meio dia. Ah, eu faço até, até duas horas. Ah, eu faço até as oito. Eu faço até as nove. Eu faço até meia-noite. Não aconteceu. Virou 23 para 24, que era o pedido, era para o dia 24, as 14 horas. Virou esse pedido, esse horário, né? E, na correria, de um dia intenso, de muitos pedidos, e muita responsabilidade, entregar aqueles pedidos, lindos, maravilhosos, com qualidade, eu não fiquei olhando o aplicativo do banco, eu fiquei tranquila. né? Fiquei tranquila. Virou duas horas, o horário de entregar o pedido dela, ainda não tinha acontecido. Aí, eu fui lá, olhei, mandei oi. Olá, fulana, tudo bem? Está saindo daqui seu pedido, mas o PIX ainda não aconteceu. Tu dá uma olhadinha lá para nós, por favor. Tudo bem. Ah, eu te faço até as três. Ah, eu te faço até as cinco. Eu te faço até as sete. Eu te faço até meia-noite. E nada. Virou dia 24 para o dia 25. No dia 25, depois do meio-dia, ai, eu fiquei tranquila. Eu finalizamos tudo e fomos curtir a ceia com a nossa família. Tudo certo. No dia 25, depois do meio-dia, eu vou olhar. Tudo, estava tudo certinho, quem prometeu o PIX, tudo certinho, né? Bati o checklist ali, tudo certo, e o dela, nada. nenhum deles não tinha entrado. Era cinco nomes diferentes, nenhum tinha entrado. Tudo bem. Mandei mensagem. Ó, fulano, tá tudo certo? Tudo bem? Como que estavam as coisas? Como foi a ceia na sua casa? E ela, meu Deus, tudo maravilhoso, tudo bom. Meu, não tem explicação. Mandou fotos, fotos e fotos e fotos. Eu tenho fotos e fotos e fotos da ceia, né? Que aconteceu. E o PIX? Ah, eu te faço até as oito. Às oito, oito e meia, nove horas. Ah, eu te faço até meia-noite. No outro dia, a mesma coisa. Ah, eu te faço até meio-dia. Ah, eu te faço até as duas, te faço até as oito, te faço até a meia-noite. E nada. Até que, dia seis, ela mandou, ela agendou um PIX para acontecer dia onze, que é ontem. Ela agendou uma transferência do valor todo. Ah, não falei o valor todo, né? É dois e trezentos. Não é um valor que vai acabar com a vida de alguém, né? Tipo, uma empresa de alguém. Mas, mexe. Depende do tamanho do teu ateliê, depende do tamanho da tua confeitaria, se você trabalha em casa, se você, depende do formato de negócio que você tem, vai mexer com a tua vida. Vai mexer. Sinto muito falar. Então, o que aconteceu? Tranquila, eu estava viajando, a gente saiu, curtiu as férias, tudo certo. Dia sete, a gente combinou de voltar. Dia oito, eu já tinha encomendas, nove, dez e tal. Então, a gente voltou dia sete, aí eu voltei a falar com ela, né? Tudo certinho, blá, blá, né? Tal. Não, não, tudo certo. Chegou ontem, dia onze, transferência agendada, virou, já teria que entrar, né? Nada. Bom dia, bom dia, bom dia. Virou e nada de entrar o valor. aí eu chamei, tudo bem, tudo bem, até que horário mais ou menos vai acontecer? Não, vai acontecer hoje. Tá bom, tá bom, mantemos aquele diálogo durante o dia e não aconteceu. Virou meia-noite, não aconteceu. E o que que eu estou trazendo esse assunto aqui? Sabe? Aí eu fui falar com Deus, eu perguntei, Senhor, o que que eu fiz de errado? O que que eu faço de errado? que uma pessoa chega assim do nada e vai ficar rindo na minha cara? Acho que eu sou criança e eu fui criada lá no interior, eu vim pra cidade eu tinha 18 anos, então eu sou, eu ainda tenho muita coisa assim que eu preciso resolver, que a gente é, a gente se defende, a gente trabalha na defensiva lá no interior, entendeu? porque as pessoas acham fácil pisar na gente, humilhar, sabe? E duvidar das tuas coisas porque tu é humilde, porque muitas vezes tu não estudou, tu só trabalha lá na roça, debaixo do sol, entendeu? Então as pessoas acham que você, tipo, que podem pisar em ti e te fazer, tu engolir as coisas e daí não é bem assim, então a gente aprende, né? A gente vem de lá, a gente aprende se defender na defensiva, entendeu? Então eu sou ogra assim lá do mato, sabe? Sou muito da paz, muito do amor, muito apaziguador, mas eu trabalho meio que na defensiva ainda, então isso são bloqueios que ainda eu tenho que quebrar, já venho quebrando dezenas e dezenas de bloqueios, mas eu sei que ainda tem, né? Então eu já me senti total ofendida, ofendida, eu pensei assim, Senhor, o que eu fiz, o que eu fiz para a pessoa rir da minha cara, para a pessoa me pegar numa data tão especial, uma data tão turbinada de pedidos e fazer um pedido tão grande e não pagar, não pagou, e aquilo foi mexendo tanto comigo, fiz uma meditação, falei, né? E Deus me disse assim, não deixe de confiar nas pessoas, e eu seguindo a orientação do meu coach lá, ele diz assim, o teu bloqueio tem a ver com o teu propósito, porque esse meu bloqueio, isso, essa minha dor que aconteceu comigo, tem a ver com o propósito, eu estou contando tudo isso para você, porque isso pode mudar a tua vida, então, não deixe de confiar nas pessoas, mas, porque o problema não é meu, o problema é dela, dinheiro, eu vou trabalhar e vou conquistar de novo, porque a pessoa próspera, uma pessoa próspera, ela pode perder tudo, e ela vai começar de novo, agora, uma pessoa escassa, uma pessoa desonesta, ela pode ter tudo, e ela não tem nada, porque ela é mesquinha, porque ela usa as pessoas para usufruir, para para como é que eu vou falar, para fazer suas festas, vou resumir, entendeu? Então, ela usa, se ela fez comigo, ela faz com outras pessoas, então, assim, não tem nada a ver comigo, tem a ver com ela, então, assim, eu sinto muito, sinto muito mesmo, porque é uma pessoa que com certeza tem bloqueios muito maiores que os meus, e é certo que ela vai assistir esse vídeo, e quem sabe, com esse meu depoimento, que hoje eu tenho que falar, sabe, eu, quem sabe, ajude ela ainda, foi deselegante, o que aconteceu comigo, foi deselegante, mexeu com meu coração, não, não mexeu, só falei com Deus, eu só perguntei para Deus, na dúvida, faça pergunta, pergunte, pergunta para Deus, eu perguntei para Deus, o que que eu faço de errado que eu tenho que passar por isso, o que que eu fiz de errado que eu tenho que passar por isso, o que que eu fiz para ela, o que que eu fiz para alguém, o que que eu fiz, o que que eu fiz, entendeu, e ele me disse, O teu bloqueio tem a ver com o teu propósito. Ele repetiu o que o coach falou. Então, eu estou aqui abrindo meu coração, porque isso pode ajudar, pode mudar o teu ponto de vista sobre as coisas. Eu vim revoltada, reclamando, né? Tipo, sem muita gente perceber, além dos de casa, que sempre sentem, né? Então, assim, eu acho que a energia que eu estava reproduzindo foi o que atraiu esse comportamento de alguém na minha vida, que veio para me mostrar que eu tinha que falar mais com Deus, que eu tenho que administrar melhor minhas emoções, que eu tenho que usar formatos diferentes de negócio. Entendeu? Então, assim, ó, me fez de trouxa, me fez de trouxa, me riu da minha cara, com certeza estava lá na festa e deve estar hoje ainda, né? Rindo da minha cara, lembrando da ceia enorme que ela fez, né? E com as minhas coisas, com o meu trabalho, com a minha energia, né? E está rindo da minha cara. Mas, o que eu tenho a dizer é que não tem nada a ver comigo, tem a ver com ela. Ela é uma pessoa desonesta, ela é uma pessoa de má índole, é um problema dela, não é meu. Os bloqueios dela são diferentes dos meus. E o meu bloqueio é me sentir espizinhada, foi me sentir humilhada, me sentir usada, me sentir trouxa, sabe? Mas, assim que você começa a fazer pergunta, quando eu comecei a fazer pergunta, e perguntei, sabe? Perguntei para Deus mesmo, no meu papo com Ele, perguntei por que que aconteceu? Por que aconteceu isso comigo, né? E Ele foi respondendo. Bom dia, gente, bom dia, bom dia. Eu estou aqui abrindo meu coração, gente. Eu estava envergonhada, até ontem, por um fato que aconteceu comigo. Vou resumir só para vocês que entraram agora. Aconteceu comigo um evento que eu não conseguia acreditar que aconteceu comigo. Porque eu tenho minhas alunas do Método N, que eu ensino elas a fazer as coisas escriptadas, né? Exatas, assim, para ser assertivas, atalhos, conhecimento. Eu digo conhecimento salva vidas, conhecimento te dá um atalho de 10 anos, uma mentoria te dá um atalho de 10 anos. Só que nenhuma delas me relataram um caso que aconteceu comigo. Gente, é revoltante, mas depois que eu falei com Deus, eu entendi. Por isso que eu estou aqui falando. Senão eu estaria chorando agora com vergonha do que aconteceu. Uma cliente comprou o ano todo comigo. Sempre aconteceu os pagamentos exatos. E no Natal ela fez um pedido bem maior do que normalmente. Tipo, duas, três vezes maior do que ela fazia normalmente. Um pedido de R$2.300,00, que depende do tamanho do ateliê, da confeitaria, do formato de negócio que você tem, é um pedido grande, né? Então, ela fez o pedido e não me pagou. Ela comeu nas minhas costas. Ela fez a festa dela nas minhas costas. Entendeu? E daí ontem eu estava extremamente envergonhada. E eu não queria que ninguém soubesse. Para vocês terem ideia, eu não queria que o meu esposo soubesse. Eu não queria que ninguém soubesse o que eu estava passando. E eu estava ali quietinha, no silêncio, sabe? No silêncio, no silêncio. Até que o coach que eu acompanho, ele falou assim, ó. O teu bloqueio tem a ver com o teu propósito. E se você tem um bloqueio, é um propósito de você ajudar as outras pessoas a não passar por isso. Ou ajudar elas a enxergar com outros olhos essa situação. Eu estava revoltada comigo mesma, sabe? Sabe quando a gente está... Como é que é? Eu ia dizer desorientado. Não, não é desorientado. É desapontada. É decepcionada. Sabe? Você não se alimenta direito. Você não dorme direito. Você não faz teus exercícios direitinho. Você não faz nada direito. E vinha acontecendo isso comigo. Eu fiquei extremamente chateada. Fiquei extremamente revoltada. E eu pensei... Não é possível que está acontecendo isso comigo. E foi aí que eu tive. Que eu tive aí o meu papo aí, né? Eu falei com Deus. Eu fiz pergunta. Então, na dúvida, sempre é para fazer pergunta. Eu fiz pergunta, pergunta. Perguntei por que eu? Por que? O que eu faço? Eu sou uma pessoa tão ruim assim que eu tenho que passar por isso? Por que aconteceu isso comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Entendeu? E na minha mente não parou de martelar. O teu bloqueio tem a ver com o teu propósito. Se você fechar isso, vai só te corroer. Eu não dei nomes, tá? Eu tenho ética. Ela que não tem. A pessoa que não tem. Eu tenho ética. Eu tenho caráter. Eu tenho índole. Eu tenho toda uma construção muito bem formada disso. De ser uma pessoa correta, sabe? Então, eu não vou dar nomes. Eu não vou dar nome da clínica. E não vou dar o nome da pessoa que fazia os pedidos. Que fez os pedidos. Eu vou... Eu tenho esperança, sim. Que eu vou receber. Tenho esperança. Existem formas de cobrar também, né? Mas não tem nada a ver comigo. Que tem a ver com ela. Não é esse dinheiro aí que vai me deixar mais pobre ou mais rica. Não é esse dinheiro que vai mudar a minha vida. Uma pessoa próspera, ela vai trabalhar e vai conquistar de novo. Agora, a pessoa que é chinela, que é escassa, que é de má índole, ela vai ganhar e perder. Ela vai ganhar e perder. Ela vai morrer a míngua. Sinto muito falar isso. É isso aí mesmo. Faça análises. As pessoas que ficam logrando umas às outras, tentando tirar vantagem nas costas de alguém, elas vão até ali e freia. Vão até ali e parou tudo. Agora, a pessoa que é próspera, pode tirar o carro, pode tirar todos os bens dela. Só deixe ela com a fé dela e o conhecimento que ela mesmo luta, né? Porque a pessoa que é próspera, ela luta em conhecimento, ela estuda, ela está sempre ali. Estuda não é fazer Ns faculdades. É estar à frente em mentalidade. É ter contato direto com Deus, sabe? É ler mesmo as leis dos homens. É estudar livros. É estar alerta com o que está acontecendo. E essas pessoas, ninguém segura. Pode tirar todos os bens delas. Ela começa tudo de novo. Do zero e ainda com alegria. Ainda com mais impulso. Com mais energia. Com mais capacidade. Mas, muito melhor porque o conhecimento, porque cada dia, tudo que é treinado, tu faz melhor. Opa, esse cachorro está acordando. Tudo que tu faz melhor, é porque você treinou tudo, tudo, tudo. Então, eu já falei sobre isso. Cuidado com o que você treina, porque às vezes a gente treina a reclamar, 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 né? Então, assim, eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou falando do que aconteceu comigo. Porque se aconteceu comigo, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. Que foi a cliente, a pessoa te fazer com cara de trouxa, sabe? Com cara de trouxa. Num evento tão com centenas de pedidos. Entendeu? Então, assim, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com ela. Saindo daqui vai, com certeza, me melhorar, né? Agora eu falei. Não é fácil pra mim, no meu caso, falar. Porque eu tenho vergonha de deixar as pessoas me fazerem de trouxa. Ou eu tinha. E eu estou quebrando esse bloqueio aqui e agora. Porque eu me senti trouxa. Me senti, sabe? Eu falei um pouquinho antes. Eu vim lá do interior. Onde a gente aprendeu a trabalhar na defensiva. Porque as pessoas vêm. Sempre estão querendo tirar uma vantagem em cima de alguém que elas acham que sabe menos que elas. Então, sempre vai aparecer um espertinho querendo tirar vantagem. Então, eu tinha esse bloqueio. Eu acredito que eu estou quebrando isso hoje. Porque eu não acredito ainda que eu estou falando isso pra vocês. Porque até ontem, nem meu esposo não sabia do que eu estava passando. Eu estava sofrendo caladinha. Foi duas, três pessoas amigas assim. Pessoas que eu confio. Que eu comentei que eu estava passando por uma situação assim. Que a cliente estava demorando. Essa pessoa, né? Estava demorando pra fazer o depósito. Então, eu já estava sofrendo ali calada. Eu não estava me alimentando direito. Eu não estava fazendo meus exercícios direito. Nem água tomando direito. Fechou minha garganta. Me deu alergia. E eu sou chata mesmo, tá? Anderson e Everton. Assim, ó. Eu sou chata mesmo. Eu sou... Quando o meu corpo... Quando eu estou passando por alguma coisa. O meu corpo repele. Em alergias. Assim, sabe? Ele repele. Ele... Ele... Coloca pra fora. E através de alergias. E daí me saiu uma alergia assim. Sabe? Então, assim. Já está melhorzinha, né? Mas olha... Cada um tem... Por isso é muito bom tu se conhecer. Saiu. Eu vi que não estava bem. Eu precisei falar. Aí, quando eu tive essa conversa ontem com Deus. Assim mesmo. Eu comecei a fazer por quê? Por quê? Por quê? Eu perguntei. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe? Foi aí que veio muito forte essa ideia de que o meu bloqueio tem a ver com o meu propósito. Então, pra finalizar todo esse contexto. Eu não estou sofrendo. Eu estou contando, tá? É mais dolorido pra mim falar. Porque é vergonho. Até ontem, até ontem, meia-noite, pouco mais, era vergonhoso pra mim falar que eu estava levando um golpe desse tamanho. Não, nem que fosse de 20 reais. Eu não estou nem aí pro dinheiro. Eu vou conseguir de novo. Eu trabalho, faço de novo. Estou nem aí. Eu tenho conhecimento. E o conhecimento ninguém tira de mim. Isso vale pra todo mundo. Conhecimento salva vidas. Salva a humanidade. Salva a terra. Salva o universo. Entendeu? Tu tendo conhecimento e contato direto com Deus, você vai onde você quiser. Então, eu estou falando. Hoje, é porque até ontem, passada da meia-noite, eu morria de vergonha de alguém saber. Que alguém tinha me espizinhado, que alguém tinha me explorado, que alguém tinha me judiado, tipo, rindo da minha cara, me feito de trouxa. Eu morria de vergonha. Pois, olha, se o meu bloqueio é o meu propósito, eu vou falar. E vai vir muita coisa por aí. Porque daí eu comecei a refletir, refletir, refletir. Como tem gente que faz a gente de trouxa? Como tem gente? E se eu já fiz alguém de trouxa, eu quero pedir perdão também. Eu quero encontrar pessoas que acham que eu fiz elas de trouxa, consciente ou inconsciente. Eu quero pedir perdão. Porque o que é isso? Entendeu? Eu quero me libertar desse sentimento. Sabe? De sentir que as pessoas estão te fazendo de trouxa. Sabe? O problema é delas, não é da gente. O problema é elas que são, que são, como é que é, desonestas, que são... Deixa eu só ver aqui. Deu. Entendeu? Então, assim, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com elas. E vai vir muita coisa. Se eu começar a falar, então, eu vou buscar coisas que vão sair. Eu vou me libertar de muita coisa. Então, para concluir, depois de uma meditação, depois dessa palavra com Deus, para ter coragem de estar falando aqui, é assim, ó. Não vamos perder a fé nas pessoas. Não vamos perder a conexão com elas por essas coisas que acontecem conosco. Por quê? Porque continua a mesma frase. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com ela. É uma situação desagradável? Sim. Pode fazer teu coração bater mais forte? Pode fazer teu coração bater mais forte? Mas para quê? Sim, pode. Mas para quê? Por que não deixar o nosso coração bater mais forte por uma coisa mais emocionante? Por uma conquista, sabe? Por um curso que você comprou e está fazendo. Por um livro que você está lendo. Pela formatura do teu filho. Pela tua formatura. Pela uma viagem. Sabe? Por um dia especial com teu amor. Né? Pela um dia especial com a tua família toda. Por revisitar teus pais lá longe que moram longe. Teus irmãos que moram longe. Por que o nosso coração não bater só por isso? Né? Então assim, estou aprendendo. Com certeza com esse meu aprendizado eu vou estar ensinando. Né? E é isso aí. Hoje eu já vou encerrando por aqui. Agradeço grandemente quem estava aí. Quem me acompanhou. E o propósito é todos os dias às 6h37 tem o programa Método N aqui no Instagram. Que é uma pautinha aqui sobre confeitaria. Hoje mudou porque eu queria falar desse meu bloqueio. E pode vir outros bloqueios e eu vou falar. Vou falar, vou falar, vou falar. Não estou nem aí. Se o meu bloqueio tem a ver com o meu propósito. Eu vou falar. Porque o propósito é para mudar vidas. O propósito tem a ver com o outro e não comigo. Sabe? Às vezes a gente está descabelada, né? Está com uma roupa que não está, que está se achando. Não tem nada a ver contigo. Tem a ver com o outro. Por que que tu não vai falar? Por que que tu não vai colocar a tua palavra? Se não tem nada a ver contigo. A gente se apega a muitos detalhes, né? E esses meus bloqueios com certeza me fizeram podar a minha palavra há muito tempo. Agora eu vou falar. Tá? Um beijinho no coração. Deus abençoe. E vamos lá. Não esqueçam, tá? O meu bloqueio tem a ver com o meu propósito. E se o meu propósito é ajudar as pessoas, vamos falar dos bloqueios. Um beijinho, tá, gente? Deus abençoe. Um dia top, lindo. Já está nascendo sol hoje, meio atrasado. Mas eu gostei. Essa área externa aqui seria para fazer uma meditação e não vir aqui choramingar, né? Mas hoje foi o dia de choramingar e está tudo certo. Beijo, beijo!